Ficou uma situação complicada, claro que a gente não queria que chegasse nesse ponto, mas infelizmente estamos nessa situação e agora temos que fazer de tudo para sair. Infelizmente não dependemos só da nossa força, mas a conversa entre a gente é dar o nosso melhor, fazer o resultado aqui independente de qualquer outra coisa que possa acontecer. Então a gente tem que entrar, como foi nos outros jogos, da dedicação, do empenho, se dedicar, dar a vida lá dentro do campo, para que a gente possa ganhar. Os resultados, dos Volta Redonda eu não digo muito, mas eu creio que do São Bento, do Dumbense, eu acho que pode ser que aconteça. É um jogo difícil, eles vão jogar no Rio e o Macaé é uma equipe que é uma equipe forte também, precisando ganhar para não cair, então eu creio que possa acontecer. Então a gente vai entrar para ganhar o jogo, dar a nossa vida, como eu falei, e se Deus quiser o resultado lá vai dar certo e a gente ainda vai classificar. Como é que, boa tarde primeiro, Ronaldo, como é que funciona para o jogador, ou no caso vocês jogadores, essa questão, né? Ficar concentrado por um jogo contra o Ipiranga, o Botafogo, para a matemática ser a favor, precisa fazer a sua parte, mas também ficar com o ouvido ligado nos outros jogos. Como é que vai ser isso? É só focar aqui e deixar que a coisa aconteça nos outros jogos? Ou fica essa preocupação também na partida, saber como é que está sendo os outros jogos? Boa tarde. A gente tem que ficar focado na partida, né? Porque se a gente não fazer o resultado aqui, pode acontecer o que for nos outros jogos, que não vai adiantar. Então a gente tem que ficar focado na partida, né? Porque a gente, no intervalo, já deve saber o resultado dos outros jogos, mas a gente fazendo o nosso papel aqui, ao final do jogo, a gente vai saber o que realmente ocorreu de concreto e, se Deus quiser, poderemos comemorar a classificação. Ronaldo, é óbvio que o futebol é esporte coletivo, né? Não cabe a um apenas resolver o problema, todos têm que trabalhar para a solução do problema, mas tem a mística de quem veste a 9, né? Quem veste a 9, para o grande público, é o cara que tem que meter gol. Você não teve uma sequência muito boa de jogos, você está tendo agora um pouco mais de oportunidade, mas independente de qualquer coisa, você veste a 9. Então, essa responsabilidade, entre aspas, também cai nos dois extremos, né? No goleiro para não tomar e no centroavante para fazer. Como é que você, um cara experiente, que já jogou grandes clubes do futebol brasileiro, outras divisões, como é que você está encarando particularmente esse desafio que você tem pela frente? É, você foi muito bem no que falou, né? Tinha um treinador meu que falava que duas posições que não poderiam errar no time eram goleiro e centroavante, né? A responsabilidade é enorme. E eu não tenho que fugir, como eu acho que qualquer outro centroavante, eu tenho que fugir dessa responsabilidade de fazer gols, né? Claro que nem porque o jogador não faça gol centroavante que ele vai jogar mal, né? Às vezes ele ajuda com o passe na entrega dentro do campo, brigando, segurando a bola, mas sempre foi assim, nunca vai mudar. O centroavante vai ser cobrado por gol. Graças a Deus consegui fazer o gol nesse jogo. Infelizmente, tomamos dois e não conseguimos sair vitoriosos. Eu espero que eu possa fazer de novo, posso estar ajudando com o gol. Jogo desde pequeno nessa posição e em outras divisões ou até outras categorias, a pressão sempre existiu. Então eu já estou acostumado, para mim é uma coisa normal. Claro que quando não faz gol fica uma coisa chata assim, mas procuro não me ater muito a isso, relaxar, para fazer o meu melhor dentro da partida e o gol vai ser consequência disso. Então a pressão existe, sempre vai existir. Procuro relaxar, fazer o meu melhor que o gol vai ser consequência. Ronaldo, quando acabou o jogo contra a equipe do Tom Benz, a gente que estava lá viu a maioria dos jogadores muito cabisbaixo, lógico, por conta do resultado. A rodada também não sabia se ia ser favorável ou não e depois na segunda-feira, com o término dela, o empate tanto do Joinville quanto do Volta Redonda, ainda deram essa pequena chance do Botafogo avançar à próxima fase. Na reapresentação hoje, depois da rodada já completa, o ânimo é melhor, vocês estão aí encarando essa possibilidade, mesmo remota, consciente do que precisa ser feito, porque a imagem que deixou lá em Tombos preocupou um pouquinho, vocês sendo muito cabisbaixos. Essa semana, esse complemento da rodada, deu um pouco mais de motivação para, quem sabe, conseguir essa classificação no sábado? Ao final do jogo lá em Tombos, era nítido o semblante abatido de todos e realmente o sentimento de tristeza, porque a gente poderia ter acabado a nossa competição ali. O jogo ideal que a gente procurou acompanhar para saber se teríamos realmente uma chance boa de chegar na última rodada com chance de classificação foi o jogo do Joinville. Se o Joinville tivesse ganho o jogo, nossas chances para classificar seriam muito pequenas, porque a gente dependeria de dois times perder e o Joinville joga em casa. Eu joguei no Joinville, eu sei como é jogar na arena precisando ganhar, parece que as coisas conspiram para que eles ganhem e seria muito difícil. Com o empate do Joinville, as nossas chances cresceram. Como eu falei, o jogo da Tombense é um jogo difícil, vão jogar no Rio, o time do Macaé é um bom time, precisando ganhar para não cair e eu creio que animou todo o time. Como a gente já se representou sabendo do resultado do jogo do Joinville, a gente já veio um pouco mais animados para essa semana de trabalho. E como eu falei, a gente vai ter que fazer o nosso melhor independente do resultado que for acontecer nos outros jogos. Fazer o nosso melhor e creio, estou confiante nisso, que o Macaé vai fazer um bom jogo lá e os resultados vão dar certo para a gente classificar. Ronaldo, a gente sabe que a força externa, externa que eu me refiro é das arquibancadas, a força externa ao campo, ela tem um peso bastante importante em dois momentos do time dentro de campo. Se o time não está muito legal e de repente vem aquela força lá de fora, parece que dá uma revigorada e os jogadores lá dentro sentem aquela energia e conseguem de alguma forma reagir. E se a coisa está boa dentro de campo, a incendeia o jogo e a força se quadruplica. Então, pensando nisso e enxergando o cenário que é um jogo decisivo para o Botafogo, a imprensa, a cidade, os torcedores, acho que está todo mundo numa força tarefa de conjunto para que o torcedor venha ao estádio no sábado e que ajude e que faça parte dele também nas arquibancadas. Então, eu queria que você aproveitasse a oportunidade e falasse, olhando para o torcedor, aquilo que vocês querem fazer, aquilo que vocês pretendem fazer, a importância deles estarem aqui ao lado de vocês, porque eu acho que só o time muitas vezes não consegue sucesso, só a torcida também muitas vezes não consegue, mas todo mundo junto. Pode até não conseguir, mas vai ser uma força poderosa, vai. É, eu queria até fazer o convite para a torcida realmente encher o estádio aqui, né? Eu sempre joguei contra aqui o Botafogo e muitas vezes peguei o estádio cheio. No jogo que livrou o Botafogo em 2012, eu estava no Guarani e o estádio estava cheio e o Botafogo, se não me engano, estava com um a menos e a torcida abraçou, empurrou e eles viraram, nem a gente esperava que eles conseguiriam fazer o resultado. E como você falou, é um conjunto, né? É a força da gente dentro de campo, com o apoio da torcida, as coisas conspiram a dar certo. Na minha opinião, o torcedor tem o direito de vaiar dentro do limite ali, mas tem o direito, mas eu prefiro que seja após a partida, porque durante o jogo o apoio é muito fundamental. Então, se o torcedor puder vir no estádio, nos apoiar nos 90 minutos ali, o nosso time vai se entregar, vai dar o nosso melhor para que a gente possa sair vitorioso e ver depois do jogo o que a rodada vai nos proporcionar. Mas espero que o torcedor venha, que esteja cheio o estádio e a gente possa fazer um grande jogo.